Bom pessoal, tudo bem? A última vez que a gente se encontrou, o motor estava sendo encaminhado para a retífica, estava recém, tinha sido recém desmontado, foi encaminhado para a retífica e ele voltou após mais ou menos umas 3 semanas de trabalho, ele voltou e posso dizer que a parte da retífica foi um trabalho perfeito, está perfeita, eles trabalham muito bem, também conseguindo salvar a carcaça dentro daquilo que a gente esperava e todas as outras peças que vão ser utilizadas estão em ótimo estado por conta desse bom trabalho deles, dessa precisão de maquinário, de observação quanto às medidas, vai permitir a gente manter o motor ainda com a medida boa, especialmente nas peças de contato, por muito tempo e é o que eu espero. Bom, a essas alturas também dos acontecimentos, o motor já deveria, se não está funcionando, pelo menos já deveria estar fechado e montado no carro, porém isso não aconteceu, como vocês estão vendo aqui, eu estou do lado do bloco aqui, de outras peças como cabeçote, comando, enfim. Como eu não consegui montar ainda esse motor, por uma série de fatores e o primeiro deles falta de tempo, da minha parte mesmo, depois, como é que eu posso dizer, eu estou me sentindo um pouco assim, confuso, atrapalhado, porque eu estou com mais dúvidas nesse momento do que certezas, apesar do motor ter sido muito bem retificado e eu estar aqui com todas as peças na mão, eu estou com mais dúvidas do que certeza, dúvidas na minha própria capacidade de tentar fazer isso sozinho, que é o que eu gostaria de fazer. Como eu comentei lá no final do ano passado, em um vídeo anterior, o motor seria realmente a parte mais complexa dessa restauração toda, porque a gente já superou a parte da lataria, pintura, estofamento, enfim. O carro está 95% montado, vamos dizer assim, considerando que o motor seja esse 5% que falta. Porém, aqui demanda muito cuidado, muita atenção, muita técnica. Por mais que eu tenha devorado diversos conhecimentos, tenha pesquisado, me aprofundado em diversas fontes de conhecimento, por exemplo, no YouTube, canais de pessoas conhecidas como Tonela, Leandro Coelho, canais em inglês. Nessa hora, graças a Deus, a facilidade que eu tenho de ler e compreender o idioma inglês me facilitou um pouco a aprofundar outras fontes de conhecimento. Não me ajudou para outras coisas na vida, mas pelo menos nisso está me servindo. Canais como a página do Bob Hoover, o blog do Bob Hoover, o fórum do TheSamba.com, que é um dos maiores fóruns sobre Volkswagen no mundo inteiro. Enfim, até mesmo apostilas da Volkswagen, livros como Conheça-se o Volkswagen, livro de manutenção da Volkswagen, enfim. Eu li, reli, observei, pesquisei tudo o que eu podia, em todas as línguas que são do meu conhecimento, mas eu não estou ainda sentindo a segurança de montar esse motor sozinho. Provavelmente eu vou precisar da ajuda dos meus amigos no que quer que seja. Eu me sinto até mal, me sinto até, vamos dizer assim, envergonhado em estar pedindo essa ajuda, porque apesar de eu já ter ajudado tanta gente, é uma coisa certa. A gente não sabe tudo na vida, a gente pode passar pela vida inteira não sabendo tudo, mas sabendo sim aqueles conhecimentos que são necessários para a nossa existência, para o transcurso da nossa existência. Porém, como eu decidi me abraçar aqui nessas peças, que compõem a famosa mecânica Volkswagen, que por sua vez movem esses carros maravilhosos, que são os Volkswagen Air, eu estou tendo esse pouquinho de dor de cabeça. Enfim, esse é o momento que realmente eu gostaria de poder contar com uma parceria, com uma ajuda das pessoas que eu já ajudei, ou do mundo, da vida em si. Porque às vezes a gente faz uma boa ação esperando o retorno imediato dela, mas na vida não acontece assim, o retorno ele é mais global, ele é mais, vamos dizer assim, eterno. Você faz uma boa ação hoje, você não vai colher ela amanhã, você vai colher ela muito mais para frente na sua vida de outra forma. Então, dentro da crença espiritualista, qual é o mérito da coisa? O mérito da coisa é esse, é você, vamos dizer assim, adquirir, é você conseguir transformar esse conhecimento, essa dádiva que você recebeu, em alguma coisa útil, é uma coisa tangível, e quer coisa mais tangível do que isso. Mas, no momento, eu estou enfrentando essas dificuldades, porque eu estou com muitas dúvidas, apesar de já ter pesquisado muita coisa, falta um pouco de ferramentas, algumas ferramentas que eu estou usando de forma errada, enfim, né? Então é isso, pessoal, está um pouco complicado, por isso que está demorando a sequência de montagem do motor, já deveria estar pronto, mas não está. Então, enquanto não acontece nada de concreto, pelo menos vamos a seguir dar uma olhada e ver como ficou o trabalho da retífica, aí vocês já acompanham comigo e se quiserem dar sugestões e dicas, alguma coisa, vão escrevendo aí embaixo nos comentários, ou entrem em contato comigo por aqueles que já tem outros canais de contato, para a gente dar sequência nesse projeto aqui, beleza? Então vamos ver a seguir como é que ficou o motor e se a retífica fez um bom trabalho. Certo, então aqui estão os cabeçotes, não tem muito segredo, vocês já viram eles antes da desmontagem, o que foi feito neles, basicamente, troca das válvulas. Então vocês podem ver aqui o pé da válvula, das quatro em cada cabeçote, novo. As molas, pratos, provavelmente, são os mesmos, pelo que eu estou olhando, então eles devem ter julgado que estava tudo ok. A parte da bucha que eu consultei com eles, não foi necessário fazer nada, por quê? Porque segundo o técnico da retífica, se você abaixar essa medida, você corre o risco de degolar a peça e estragar o suporte da própria vela. Então não há interferência, porque são pouquíssimos milímetros de diferença, na posição da vela aqui. Aqui vai ficar um pouco mais para fora, aqui vai ficar um pouco mais penetrante na câmara de combustão. Mas os dois cabeçotes ficaram ótimos. Na parte aqui das câmaras, então você observa, válvulas novas, aqui nas válvulas de admissão, que são essas internas novas, as de escape também, que são válvulas mais fortes, que recebem todo o impacto da combustão. A bucha continua ali, nesse cilindro aqui não tem. Eu posso compensar esse espaço depois com uma arruela. As câmaras de combustão aqui, a face superior delas também foi retificada, para dar uma vedação perfeita nas camisas. Aqui um pequeno reparo, aqui fui eu que fiz esse pequeno estrago aqui, eu trinquei essa aleta, então aqui eu fiz esse remendo aqui, que não tem problema, só para não perder essa parte do cabeçote, certo? O outro cabeçote aqui, também mesma coisa, válvula nova, certo? Válvulas novas, ele tinha um pequeno problema aqui de rosca quebrada, fixação das latas de refrigeração, foi feita. Aqui continua o original, foi feito um helicóio aqui, certinho. A parte aqui das câmaras de combustão também tudo ok. Com as válvulas novas, as sedes provavelmente retificadas, para bater com essas válvulas, vocês podem ver que são válvulas novas. O que eles consideram aqui? A medida da haste da válvula em relação à guia, porque eu estou vendo que a guia também não foi trocada. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui ela de lado, mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir. A guia é aquela parte de latão ali, está vendo? Ela aparentemente não foi tocada. Eles não colocam retentor aqui, ninguém coloca, porque esse retentor de borracha, olha lá a guia, amarela. O retentor, ele espatifa, esfarela depois e os pedaços vão cair dentro do motor. Então, complicado. Bom, as bielas nada particular, estavam todas ótimas, sem ovalização, inclusive elas estão aqui, com exceção dessa que eu já abri, elas estão torqueadas, porque é feito o teste de ovalização no torque original de 5 kg mais ou menos aqui nesses parafusos. Então, vou poder usar bronzinas estándar ainda, que é a medida estándar aqui, padrão. Foi feito apenas a troca das buchas, que é esse metal amarelo aqui dentro. Aqui eles fizeram um pequeno upgrade nesse furo superior de lubrificação, que é um furo que lubrifica tanto a bucha aqui, o pino do pistão, quanto até a cabeça, a parte inferior da cabeça do pistão. E aqui, essa biela já tinha os furos, os três furos originais. Eles me andaram fechada a bucha aqui, estou passando o dedo lá. Aí eu consultei com um mecânico amigo meu, Marquinhos Vecchia, ele falou, não, pode ficar à vontade e fazer o furo, porque só ajuda. Claro, são furos de passagem de lubrificante, então quanto mais lubrificante fluindo, melhor. E o que eu fiz? Dei uma trabalhada aqui, fiz esse rebaixo aqui de entrada do óleo, com uma broca, fiz na mão mesmo. Peguei uma broca afiada, aço rápido, o furo era reto, fiz isso para melhorar a entrada de óleo, o fluxo do óleo. Lá dentro, um, dois, três furos. E elas, então, todas iguais, padrão, só instalar com as novas bronzinas. Bom, aqui está o nosso virabrequim, ele está embalado, eu não vou tirar ele desse papel, porque ele está com graxa, ele está lubrificado para não enferrujar. Mas ele não mudou muito em relação ao que vocês viram no desmonte, apenas foi polido, ele continua em ótimo estado. A hora de ser montado no motor, vocês não vão ver ele mais de perto. Mas vamos passar para o bloco aqui, propriamente dito. Deixa só eu, por enquanto, deixar esse comando aqui descansando aqui em algum lado. Aqui, estou com muita coisa na minha bancada e ela é pequena. Bom, então vocês estão vendo o bloco, tá? Aqui uma das laterais, deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Deixa eu abrir ele, com uma mão não dá certo, nem sempre, né? Aí, aqui, ó. Está aberto. Vamos analisar ele por dentro, aqui, ó. Olha aqui, ó. Bom, então aqui, ó. Esse aqui está um lado da carcaça, tá? Vocês viram a desmontagem? Ela estava mais ou menos limpa, né? Mas, com o banho químico que é dado na retífica, ela fica perfeita. Todos os resíduos de óleo e carbonização são retirados, né? Então, especialmente aqui no cárter, por exemplo. Esse é o cárter, ó. O motor está totalmente limpo. Não tem mais nenhum resíduo, nenhuma laca, nenhum verniz, nenhuma borra, né? E onde é que é feito o trabalho de retífica mesmo? No bloco, aqui, tá? Nessa parte de apoio das bronzinas. Então, vocês estão vendo que está bem brilhante, né? Porque foi mandrilhado isso aqui, né? E aqui a última bronzina, né? A de mancal traseiro, próxima a embreagem, volante do motor, onde gasta bastante, né? Devido ao excesso de desgaste, foi preciso retirar um milímetro e meio desta parte aqui, que é a chamada parte externa, né? É a parte externa, ou seja, o apoio externo do virabrequim. Não é o meio do virabrequim. É onde a bronzina faz apoio, não onde o próprio virabrequim se apoia, certo? Então, assim, peças vitais ainda estão boas. Esse bloco, apenas esse bloco, sofreu, perdão, um ligeiro desgaste, tá? Em função do, né? Um aumento de medida, quero dizer, em função do desgaste que você tinha aqui, né? Então, é feito, todas as partes de apoio são mandrelhadas à mesma medida, certo? Com exceção aqui do apoio da polia, aqui não se mexe, né? E a outra carcaça, mesma situação, certo? Limpa também, né? Ali vocês estão vendo o pescador de óleo, né? Mas, ó, todas as partes ali, ó, os alojamentos de tuxo, né? Vocês observam que, apesar do trabalho ter sido bem feito, né, ó, tem alguns defeitos já de material, né? Por exemplo, ó, é aqui, né? É um defeito de material aqui, mas não interfere, por quê? Porque aqui vai um metal de sacrifício, né? A capa metálica, né? Que é a bronzina por cima. Mas o que isso indica? Isso aqui indica a velhice dessa carcaça, né? Uma carcaça de quase 50 anos de vida, né? Então, era de se esperar uma certa porosidade. Deixa eu ver se eu consigo analisar aqui alguns detalhes mais de perto nela. Por exemplo, você vai notar pontos aqui, ó, tá? Que estão assim carcomidos, né? Porosos, né? Aqui nos... Tá me fugindo da palavra aqui. No apoio do comando, né? Nos mancais de comando de válvula. Um pequeno desgaste também, tá? Aqui, essa galeria é fechada. Aqui é uma das modificações que eu tô muito desejoso de fazer, mas eu tô com medo e tô com dúvida ao mesmo tempo. Não é nada impossível, né? É a modificação de Bob Hoover, que é você passar uma broca, né? Aqui, por fora, pela galeria, né? Você estoura aqui esse selo dessa galeria. E você vai passar uma broca que vai chegar mais ou menos aqui, ó. A metade desse furo que está fechado. Você vai abrir uma galeria de óleo, tá? Pros tuchos, certo? E depois você vai fazer um furo aqui, na medida que você vai encostar nos furinhos que estão lá embaixo. Eu não vou conseguir mostrar agora, mas tem um pequeno furinho lá, dentro dos alojamentos de tuchos aqui, que ajuda a espalhar o óleo, tá? E essa não é uma melhoria de performance e desempenho. É uma melhoria de performance e confiabilidade, de durabilidade no motor. E é isso que eu quero. Um motor que, se ficar bem feito, eu espero não ter que fazer mais pelo resto da minha vida, pelo menos. Eu já tô na metade da minha vida. Se esse motor durar a próxima metade, eu considero que eu vou ter carro pro resto da vida, né? Então é isso, tá? Carcaça já, também, com todas as medidas acertadas. O banho químico muito bem executado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o lado de fora aqui pra vocês. O banho químico, sem exagero, tá? É o banho químico correto das oficinas, das retíficas, ó. Ela não tá manchada, não ficou manchada, não ficou esbranquiçada, não ficou corroída. Nem nada parecido, né? As duas metades estão certinhas, né? Então é isso, na parte de bloco, tá? Então, assim, o que a retífica podia fazer, tá tudo correto. Esses são os trabalhos básicos que a retífica faz no motor. Vamos falar agora um pouquinho de comando de válvula, então. Bom, vocês me desculpem que tá um pouco escuro aqui, mas realmente é de noite que eu não tô fazendo esse vídeo. Bom, aqui eu tenho dois comandos de válvula, tá? Com a engrenagem principal, os camis, como eu já havia comentado no primeiro vídeo, né? Esse é o comando novo, zero quilômetro, novo, peça de reposição atual, não é original da Volkswagen, é de uma marca, tá? Que faz peças de reposição pra essa linha. E aqui o comando que estava na Brasília, original de fábrica, né? Como vocês estão vendo lá, código, símbolo Volkswagen, enfim. Aparentemente duas peças idênticas, né? Visualmente sim, porém tecnicamente não, tá? Comando de válvula, eu pensei também em colocar um comando diferente, né? Porque todo mundo fala que se você colocar um comando, você vai ter mais abertura de válvula aqui, né? Mais permanência, enfim. E o carro vai ficar um pouco mais esperto. Mas como eu já tirei da cabeça que eu não quero fazer dupla carburação nesse carro, porque eu já tenho a minha outra Brasília que é dupla carburação, e querendo ou não, quando dá um pequeno contratempo, um engasgozinho nos carburadores, são dois pra você se incomodar e não um só, tá? E eu quero ter a experiência de dirigir a Brasília com um carburador só, porque eu já peguei outros Volkswagen a ar, quando bem acertados, bem redondinhos com um carburador, eles andam satisfatoriamente bem e andam de uma forma suave, macia. Coisa que a dupla carburação nem sempre consegue te entregar devido à dificuldade de equalização máxima entre os dois carburadores, né? Você pode deixar o motor funcionando de forma adequada, mas nunca perfeito. Então, um carburador acaba sendo também, acaba atendendo de forma satisfatória. Porém, qual é a diferença entre esses comandos? Aqui vocês estão vendo um comando, tá? Eu fiz algumas pesquisas, não vou dizer que o que eu vou falar aqui é conclusivo. Mas, ó, vocês estão vendo um comando lá, código 113, certo? Esse aqui é um comando genérico, chamado genérico, que é um comando que serve para motor Volkswagen 1300 para cima, menos 1700, ou seja, 1300, 1500 e 1600. Aqui está o código dele, está de ponta cabeça, né? Deixa eu fazer a gentileza aqui de deixar correto. Tá 113. Esse aqui é um comando das primeiras séries de motores da Volkswagen, tá? As primeiras séries de motor, vamos considerar moderno, né? Que eu vou dizer aqui, são motores após 1200. Eles começaram lá por volta de 67, né? Quando surgiu o Fusca 1300, tá? Primeiro motor da série moderna dos Volkswagen. E eles já começaram a vir com esse comando, tá? São motores, né? Motores da série moderna. Aí você tem o 1300, depois tem o 1500, né? Tem toda aquela nomenclatura, né? Por exemplo, motor 1300 é BF, 1500 BH, das primeiras séries, né? 1600 BA, que é o caso da Brasília aqui, BB, BC, que são 1600, né? Enfim, todos eles com esse comando, tá? Qual é o ponto? O ponto é aqui, tá? É o desenho, esse desenho milimétrico aqui de cada cami, né? Eles têm aqui esse ponto de abertura máxima, né? E a parte de descanso, né? A simples vista, se você comparar com um comando novo, você vai dizer, ah, igual, né? Claro, tem diferenças de material aqui, original, um pouquinho melhor acabado que reposição. Mas não, esse aqui, existe uma tabela, depois eu posso até procurar na apostila da Volkswagen e mostrar. Quem for melhor de matemática do que eu e quem tiver mais experiência mecânica vai entender. Esse comando aqui, ele tem uma abertura menor, tá? São tempos de abertura menor, tá? Esse aqui, apesar de ser um comando tido como Volkswagen antigo, né? Não é o de motor torque, tá? É o motor tradicional. Ele equivale a um comando de código inicial 040. Ele não vai ter o código aqui, tá? Difícil dizer pra qual veículo exatamente ele se aplica. Porém, vamos pensar em motores, tá? 040 são motores que geralmente surgiram lá por volta da metade da década de 70. No caso da Brasília especificamente, que é o tema que eu quero abordar, foi quando surgiu a Brasília dupla carburação. Então, o primeiro motor BN, que é o 1600 dupla carburação, teve este comando aqui, que é o de código 040, em oposição ao 113, cuja diferença tá aqui, tá? São pequenos, um pequeno ângulo, uma pequena variação na abertura aqui, que você tem a diferença em poucos graus, né? Dos tempos do motor, tá? Então, eu posso dizer que apesar dos dois comandos aqui serem motor antigo, tá? Este comando aqui é mais moderno que este, tá? Então, ele já vai trazer uma pequena melhoria, né? Pra essa Brasília, porque eu tô tirando um comando de menos abertura, apesar de ser imperceptível, pra um comando de uma abertura um pouquinho maior, certo? Então, tá aqui. Esclarecido isso, uma coisa que eu queria comentar, ó. O comando novo, tá? Dessas marcas de reposição, ele vem bem afiado aqui, tá? Ele vem com bastante rebarba aqui nessa, na parte dos camis, tá? O que eu fiz? Eu peguei uma pedrinha, deixa eu ver se eu acho a pedrinha aqui. Eu separei duas, gastei duas pedrinhas, ó. Peguei duas pedrinhas de desbasse aqui, tá? E fui passando aqui, ó, tá? Qualquer ângulo aqui, mais ou menos 45 graus, pra deixar ele o mais parecido possível com o acabamento do original, tá? O original também é muito bem acabado aqui, ó, tá? Por quê? Segundo as fontes que eu pesquisei, tá? Nesse caso, especialmente o Bob Hoover, né? No blog do Bob Hoover, ele fala que se você tirar material daqui, você evita que pequenas partículas possam se estilhaçar, possam sair e fazer algum dano. Aonde? Especialmente na cabeça dos tuchos, tá? Os tuchos que vão aqui. Eu não tô mais com o tucho na mão aqui pra mostrar, mas vocês já viram ele. Já sabem como é. Parece um copo, né? Imagina esse comando aqui totalmente afiado, sem o desbaste, pegando ali nos primeiros momentos, né? Porque esse lobo máximo do cami aqui, ele vai pegar na cabeça do tucho, né? Nos primeiros momentos, o motor não amaciou ainda. Imagina o comando totalmente afiado, o aço duro afiado, soltando ali as suas rebarbas ali naquele tucho novo. Com certeza você vai ter um amaciamento mais rude, né? Mais, assim, sofrido do que se você tiver esse pré-acabamento aqui. Então eu fiz isso aqui, tá? Comando, tá? Não vem com esse acabamento aqui, eu acabei fazendo, tá? De mais a mais é um comando estándar, né? O que significa o comando estándar? A medida desses dentes aqui, e aqui tá a marca do sincronismo, né? Com a engrenagem do virabrequim. A medida desses dentes aqui é pra equivaler à engrenagem original do carro. É como se eu estivesse colocando um comando zero quilômetro de tudo, tá? Você tem mais ou menos sete graduações aqui nessa engrenagem aqui, tá? Os mecânicos conhecem muito bem isso, né? Mas é difícil você achar, né? Então eu tenho que torcer pra que na hora que eu montar o comando no motor, o comando ele vai aqui, tá? Olha. Opa, ele vai aqui, ó. Deixa eu... Lógico, vai só bronzina de apoio, não vai direto na carcaça, tá? Mas no motor ele trabalha aqui. Eu tenho que torcer que a hora que eu colocar esse comando no motor e colocar o virabrequim com a sua engrenagem aqui de acionamento, as duas se casam aqui sem folga ou com uma folga mínima, tá? O ideal é sem folga e também sem estar apertado demais. Pra quê? Pra evitar qualquer problema. Pra evitar, no caso da folga, barulhos e funcionamento irregular e no caso de estar muito preso que haja uma quebra aqui desse comando aqui, que ele pule fora do seu alojamento, né? Enfim, que não tenha um funcionamento adequado. Certo? Então tá aqui. Tá? A amostra dos comandos é isso. Eu vou procurar agora na apostila e vou tentar mostrar pra vocês as diferenças entre eles. Certo. Então pra elucidar o que eu acabei de demonstrar sobre os comandos, tá aqui, ó. Tá? Aqui você tem as especificações e medidas, né? Conforme a gente já tinha visto lá no vídeo da desmontagem, esse comando ainda é estándar porque as medidas estavam se aproximando disso aqui, né? Mas a diferença tá aqui, ó. É isso que eu tô falando. Excluindo o B, tá? Que é o motor 1200, tá? O motor, o comando, o comando das primeiras séries de motores modernos começa aqui. Então se você quiser dar um pause pra dar uma lida nessa tabela, a partir desse momento você pode. Vou tentar segurar a minha mão aqui com a câmera bem firme e no pause, tá? Do vídeo, você talvez consiga daí tomar o seu tempo e fazer a leitura que você precisar, tá? Então você tá vendo aqui, ó. Princípio da admissão, término da admissão, princípio de escapamento e término do escapamento. Ou seja, é isso que o comando faz. Abre as válvulas pra que os quatro tempos do motor possam, né, operar conforme o sincronismo, conforme a engenharia, né? Então aqui, ó, o comando que eu tirei da Brasília é este, tá? Motores BF, BH, BV, BA, BB e BD. Ou seja, 1300, você tem aqui 1300, 1500 e 1600 pra vários modelos. O que que eu fiz? Apenas mudei pra esse aqui, ó. Tá? BN, BJ, BY, BZ, BG, UA e BN. Tá? Olha a diferença aqui, ó. O princípio da admissão do comando original era com 7 graus e 30 minutos. Aqui já passa a ser 9. Então você nota que esse comando, ele é um pouco mais adiantado que o comando antigo. Ainda assim, sendo um comando para motores de séries antigas. No caso, de 1600. Nós só vamos ter comandos torque, tá? A partir dessa série aqui, ó. Tá? Essa série aqui são comandos, são os comandos torque, tá? Motores após 1984. Tá? Aí você vê como eles têm pequenas diferenças de abertura, né? Aqui motores também diferentes, motor a álcool, por exemplo, né? 1300 a álcool, enfim. Tá? Mas a diferença básica é essa, tá? Então você tem um comando dentro da série de motores antigos, você tem um comando antigo e um comando um pouco melhorado, tá? Cuja diferença está aqui, ó. Tá? Maiores aberturas de um para o outro. Então se aqui você tinha um motor um pouco mais manso para uma gasolina mais pura daquela época, né? Final dos anos 60, começo dos anos 70. Já no final dos anos 70, o Brasil começou a botar álcool na gasolina. Isso aumentou, né? Um pouquinho a taxa de compressão dos motores e exigiu novas misturas. Então você passou para esse comando aqui, tá? Então é isso, pessoal. A diferença básica é essa, tá? Então eu acho que eu não estou fazendo nada de errado. Estou botando um comando que é a aplicação original do motor, tá? E estou fazendo um upgrade em relação ao que eu tinha antigamente, tá? E esse comando aqui é zero. Posso deixar ele guardado, posso depois vender para alguém, até dar de presente para alguém que queira que seja extremamente um purista técnico e queira colocar no seu carro um comando com abertura baixa. Mas eu acho que não vem ao caso, né? Então aqui eu acredito ter feito uma boa escolha em não ter me precipitado e comprado o comando do motor torque, comando de Kombi álcool, já que eu não quero muita potência nesse motor. Eu quero apenas uma confiabilidade mecânica nele e um funcionamento regular daquele padrão que eu possa fazer manutenção em casa. Beleza? Então tá bom. Conforme a apostila, espero que vocês possam ter lido, a diferença entre os comandos antigos AES.